Música O Contraponto Cinema está começando no programa desta semana vamos falar sobre o filme Maze Runner, Prova de Fogo, que é a continuidade do Correr ou Morrer. Vamos conferir o trailer. Maze Runner, Prova de Fogo Tomás, Motivemos no único Maze O que você lembra sobre Wicked? I remember they sent me into the Maze I remember watching my friends die in front of me Don't you want to understand? Understand what? Why this all happened I just need to know Whose side are you on? They're hiding something Come on, you don't know that Eles falaram para nós. Nós nunca nos escapamos. Isso tudo foi parte do seu plano. O que eles queriam de nós? Tomás! A Maze é uma coisa. Os dois filhos vão ter uma vez em um dia. O que é isso? O que é? O que é? Para determinar o curso da humanidade. Para a luz ou a escuridão. Como você pode conferir no trailer, esse filme, Prova de Fogo, tem um cenário muito mais sofisticado. Será que a gente pode dizer assim, em comparação com o primeiro, que era o filme inteiro passado dentro de um labirinto. Agora, a gente tem aqui um cenário típico dos filmes contemporâneos, né, Zé Luiz? De cenário de fim de mundo. É. Acho que isso é interessante. A gente já teve a oportunidade de comentar em outros programas como que a gente tem cada vez mais distopias. Esse mundo que vai dar errado e como que as pessoas ficarão depois da grande catástrofe. E isso tem crescido muito, talvez até pela realidade que a gente está vivendo, né, com tantas ameaças ambientais. Outro dia, esse furacão gigante que estava lá no Pacífico ameaçando o México. E até a gente vai vendo as notícias e aparece, nossa, parece que os filmes estão se transformando gradualmente. Filmes proféticos. Filmes proféticos distópicos, né, vão se transformando gradualmente em realidade. Está meio assustador o cenário. O filme é interessante, né, menos enigmático que o primeiro. Primeiro a gente não sabia muito bem, né, o porquê, o que que ia dar. Agora as coisas já começam a ser mais explicadas e traz algumas questões interessantes pra gente dialogar com o telespectador. E como ele é inspirado num livro, né, numa série também, o diretor já afirmou que ele não vai manter tanta fidelidade numa determinada parte em relação à história escrita, mas que no final ele vai retomar com maior fidelidade ao livro. Agora, as pessoas que acompanham, que gostam desse tipo de narrativa, se dividiram, né. O filme tem muito mais, assim, de ação, uma coisa que remete um pouco àqueles filmes de zumbis, né. É. Mas eu acho que a gente dá pra pensar em algumas coisas a partir desse filme. A primeira coisa eu acho que é a questão da realidade, né, como ele joga o tempo inteiro com essa ideia de de não saber de que a todo momento pode haver uma reversão com relação àquilo que se acredita que é o real, né. Então os meninos estão em esse cenário que é muito comum de filme de fim de mundo, né. Uma cidade arrasada, um cenário urbano de completa destruição e um espaço com uma altíssima tecnologia, mas que é pra poucos, né, o espaço onde há a possibilidade ainda de dar continuidade à vida e sempre essa narrativa da necessidade de proteger o que vai gerar um repovoamento, vamos dizer assim, da Terra, né. É. Eu acho que aí tem, então, um outro ponto de discussão também que é central nesse momento que a gente tá vivendo, né, no planeta. O primeiro é essa coisa distópica, essa ameaça do fim do mundo, que as coisas vão acabar, que não tem futuro esse modelo de sociedade, de economia. E o outro lado é a questão da segurança, né. Segurança é uma palavra recorrente nos nossos tempos. A gente pode dizer, talvez, até que a segurança é uma palavra chave pra toda a modernidade, pra esses últimos 500 anos, mas agora é uma palavra muito presente. E ali tem essa questão, quer dizer, eles estão, eles saem de um labirinto, são socorridos, são salvos e levados pra um lugar seguro. E aí, de repente, esse lugar muito seguro, né, começa a se revelar pra algumas pessoas que têm coragem de buscar algo mais, né. Acho que isso é muito importante pra gente pensar, né. Será que a gente não pode chamar a palavra segurança de o nome fantasia da conservação? É, é. Mas é, eu acho que isso. As pessoas, muitas vezes, estão achando que a segurança delas, ou que elas estão seguras em determinados locais, em determinado tipo de sociedade, muito policiada, muito controlada, né, que é o lugar que eles vão. E, de repente, eles vão vendo que esse espaço, que é colocado como um espaço seguro, encobre algo muito perverso, algo muito ruim, né. E que talvez isso sirva, uma reflexão talvez sirva pra nossa sociedade. Essa sociedade, ou alguns aspectos dessa sociedade, né, como mais segurança, mais polícia, mais controle, mais câmara, etc. Encobre, na verdade, outros objetivos, outros interesses, que são interesses, muitas vezes, ruins pra grande parte das pessoas, né. O que traz a insegurança pra grande parte das pessoas. E há uma reprodução nesse futuro de destruição daquilo que levou à própria destruição, né. Que são grupos absolutamente desiguais, de um grupo pequeno que detém o poder, que detém a informação, porque é sempre muito marcada por segredos, né. E aqueles sujeitos que são... eles não têm outra escolha, aparentemente, a não ser obedecer e se adequar às condições que são postas, né. E há sempre um discurso, uma promessa de um lugar melhor e aqueles que se comportarem, aqueles que merecerem, serão escolhidos pra irem pra esse lugar melhor, né. E isso também já foi narrativa de outras histórias. De outros filmes e, mais uma vez, é algo muito presente, né. Essa coisa, essa promessa, olha, tem um lugar legal onde você vai chegar, onde você vai ter mais segurança, etc. E aí há um preço a ser pago, né. Há um sacrifício que tem que ser feito. E eu acho que é uma pergunta que o filme também nos induz a fazer pra sociedade que a gente vive. É uma pergunta que quando a gente tá falando em segurança, em mais segurança, quando a gente tá falando em sacrifícios para chegar num lugar melhor, então agora é necessário a gente fazer alguns sacrifícios, é necessário passar por algumas dificuldades, mas a gente vai chegar num momento melhor. A pergunta que tem que ser feita é qual é, essa segurança é pra quem? Esse sacrifício é de quem? Pra garantir a segurança de quem? Por isso que eu chamei de conservação, né. Ou seja, quem está numa condição favorável para conservá-la usa do discurso da segurança. E uma outra palavrinha que tá presente também e que é hoje utilizada como forma de manipulação ou de obtenção de determinados comportamentos é o medo, né. Então é a presença do medo como mecanismo de controle. Então há todo um discurso da impossibilidade de uma vida fora daquele espaço, de que eles sabem o que é o melhor, que a única possibilidade de continuar existindo é aquela forma, e as pessoas então vão se recolhendo a essa existência imposta como... em função do medo, né, elas se tornam controláveis. Que é uma outra conexão interessante que a gente pode fazer entre medo e segurança, né. Como que... Bom, isso era muito feito, né, e talvez ainda algumas pessoas ainda façam, né, com seus filhos, ou acham que não deveriam fazer, né. Porque o medo, colocar medo, né, essa coisa de colocar limite, né, e colocar medo na pessoa seria pra segurança da pessoa. Ah, então não vai ali porque tem um monstro, não vai ali porque vai ter um bicho que vai te pegar, não vai na floreta. As histórias de crianças todas vão falando, né, vão gerando esse medo. E esse medo, na verdade, ele não traz segurança, né, porque ele perturba a pessoa, mas ele traz imobilismo, ele imobiliza as pessoas. Então ele pode ser muito confortável, é muito confortável pra quem tem o poder. Ele pode ser muito confortável pros pais, ao colocar medo nos filhos, pros filhos ficarem imóveis, e aí eles não terem preocupação, né, assim como pro poder. O poder, que aí no filme o poder, o poder do Estado, o poder econômico do Estado foi destruído, a economia foi destruída, tá, um planeta... Mas tem aquelas pessoas que tem o poder, o poder do conhecimento, que estão procurando desenvolver uma vacina pra, de novo, aumentar a população da Terra, pra salvar vidas. Vidas de quem, né, sempre a pergunta. Pra trazer segurança, segurança pra quem. E esse medo que imobiliza. Olha, então agora nós vamos exigir um sacrifício de vocês, e colocamos medo porque vocês não saiam do lugar. O medo imobiliza. Eu acho que esse é um outro aspecto muito interessante. Sim. E alguns jovens, esses jovens, que conseguem romper com medo, e aí vão descobrir aquilo que estava oculto, e que talvez a gente precise fazer também na nossa sociedade. O Mia Couto, né, um poeta muito querido, assim, a gente sempre fala dele aqui nos programas do Contraponto, tem uma fala que circula bastante na internet sobre o medo, né, e ele se pergunta, olha, quem é que tem medo que o medo acabe? Quem é que vai perder se o medo acabar? E isso me leva a outra pergunta que também perpassa pela narrativa desse Maze Runner, que é quem é o inimigo? Ali há esse jogo com aquele que aparentemente é o que cuida, é na verdade quem traz o perigo, e quem é o inimigo na história, né? Pois é, e aí o que é revelado é que não é... E o ruim é que toda história, né, todas essas distopias, elas sempre exploram a ideia da existência do inimigo, ou seja, será que só existe essa possibilidade de ter inimigo e de ter um inimigo, né? Mas isso também é muito útil, né? Essa construção do inimigo é muito útil para o poder, essa simplificação binária, né, do bom e do mal, do certo e do errado, né, do amigo e inimigo, isso é algo que os regimes autoritários, né, e que os regimes fascistas exploraram muito, transformar esse espaço do diverso, do diferente, do espaço da política no espaço entre amigo e inimigo. Então, mais uma vez, o filme explora isso, como que aquilo que muitas vezes é mostrado como sendo democrático, como sendo seguro, como sendo um espaço de segurança, ele vai incentivando, e a gente vê isso muito hoje no nosso país, né, como que a grande mídia e como parte do poder vem incentivando essa relação amigo-inimigo na política, onde desaparece o diálogo, né, e aí fica fácil exterminar ou calar a boca do outro com o qual você não concorda. Isso é muito útil ao poder também. E, mais uma vez, o filme traz isso de forma interessante. E tem outra coisa simbólica no filme que eu achei muito legal também, que é essa coisa de explorar as pessoas, mas o filme mostra, eu não vou contar aqui qual é a exploração, mas mostra uma forma de exploração radical, né, é como aquela coisa assim de tirar o sangue, né, explorar a pessoa radicalmente. Até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E essas pessoas, justamente esses que vão ou que têm que se sentir seguros é que são os radicalmente explorados. Isso, mais uma vez, é uma menção clara à sociedade que a gente vive. Como você tem muitas pessoas, né, pessoas que têm, que são exploradas radicalmente, que tiram dessas pessoas até a sua última gota de suor, né, seu último líquido, que vai tirando o seu trabalho, que vai tirando a paz dessas pessoas. E essas pessoas, interessantemente, vão caindo na conversa conservadora de manter o sistema que as exploram, de manter o sistema que tira, que suga até o último líquido do seu corpo. Eu acho que essa também é uma outra coisa interessante e é um retrato do nosso país. Quando a gente vê muitas pessoas aí em manifestações, etc., defendendo a manutenção desse sistema conservador, que tira delas até o último líquido do seu corpo e elas continuam lá defendendo esse sistema. É interessante, é brutal, mas isso é ideológico e isso não é novo, né? Mas precisa ser discutido. Precisa ser pensado. Precisa ser pensado, é. Bom, o Contraponto Cinema, então, fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais uma dica de cinema para você. Continue com a programação da TV comunitária.